Oi pessoal, eu sou o Bebê Velhote e estou aqui para gravar um vídeo hoje Porque vocês vão me acompanhar o dia a dia aqui na creche Então galera, se vocês estão curiosos para conhecer o dia a dia da creche do Bebê Velhote Deixa logo seu like, é muito importante Vou contar até 5 e você tem que deixar o like agora Vamos lá 1, 2 3, 4, 5 Então se você deu like antes que eu contasse até 5 Comenta nos comentários, Bebê Velhote, ok? E agora galera, estou aqui, me colocaram nesse berço Só que eu já não sou tão pequeno para dormir em berço Eu quero sair daqui Estão falando, não, eu não quero ir Eu quero sair daqui da creche, quero brincar Eu não quero ficar nesse berço Vamos ver para onde que eu tenho que ir Deixa eu ver Eu vou sair da creche, eu quero brincar e estou com fome Vamos ver Eu espero que vocês gostem de me acompanhar aqui Hum, o que eu vou fazer? Tem patinete, onde é que eu consigo um patinete? Hum, deixa eu ver Será que eu posso comprar um patinete? Ah, eu posso comprar, só que eu preciso de 199 Mas eu só tenho 138 138 foi que minha tia da creche me deu para eu comprar alguma coisa Só que eu não tenho Tudo bem, não me importo Eu vou para lá Hum, eu vou comprar um sorvete, eu acho Porque eu estou com fome e aqui eu não sei se tem muitas coisas Mas tudo bem, eu acho que... Ali, tem a loja de sorvete Ah, também tem a Asa Delta O que eu compro? Será que eu compro o Asa Delta ou sorvete? Hum, eu acho que eu vou para a Asa Delta Ah, não, mas se eu comprar Asa Delta Eu vou ficar com fome Asa Delta não mata fome Eu vou comprar sorvete Vou comprar sorvete porque é melhor Vamos ver se tem sorvete de quê Eu acho que eu quero de... Não tem ninguém para... Ô, ô, ô tío do sorvete, cadê você? Como é que eu vou saber qual sorvete que é? Esse daqui é de quê? Esse daqui é de quê? Eu não sei se é de coco, de leite condensado Ou esse daqui é de uva Esse daqui aqui é de morango ou de tutti-frutti Ah, eu vou ter que adivinhar o sorvete Porque não tem ninguém nessa sorveteria Tudo bem, vou comprar Vou comprar um cone de sorvete Mas eu vou colocar uma dessa aqui de morango Que eu acho Deixa eu ver se é de morango mesmo Ah, é de morango Cadê o chocolate? Eu quero chocolate aqui Tá bom Pronto, agora eu vou sair Eu tenho que voltar pra creche antes que as tias da creche Não percebam que eu fugi Porque se elas perceberem que eu fugi Elas vão brigar comigo Enquanto isso eu preciso tomar o meu sorvete antes que acabe Quer dizer, antes que eu chegue, né? Vamos lá que ele pode derreter Sobrou só a casca Vocês gostam de comer casca de sorvete? Eu gosto muito de casca de sorvete Eu vou comer então Tava muito bom Mas galera, eu só tô comendo sorvete Porque é a sobremesa Eu tendo que ter almoçado antes Mas eu já almocei Eu quero comprar um presente Como é que eu faço pra ter 199? Ô tia Me dá 190 Ela sumiu Ela é um fantasma Nossa, eu fui pedir um dinheiro pra ela E ela sumiu Acho que ela já sabia que eu ia pedir dinheiro Mas tudo bem Vou ter que voltar lá pra creche, né? Pra enfermaria, sei lá O que que é Deixa eu voltar Porque me colocaram pra dormir no berço E eu não aguento mais dormir em berço Ai, tem que dormir mesmo Vamos ver Depois de comer um sorvete Deu sono Pronto, já dormi Eu durmo pouco Eu não gosto muito de dormir Ai, ganhei mais 20 Ganhei mais 20 Então faltam só Eu tenho 151 Então falta bem pouco pra eu poder Comprar o presente Que vai vir Daquela caixa O que que será que tem naquela caixa? Eu não sei Porque, ó Essa caixa aqui Ela custa Ah, ela custa 70 Vou comprar O que que será que vai vir aqui dentro? Ah, comprei um presente Eu ganhei um presente de mim mesmo O que que será? Eu ganhei um patinete Eu tenho um patinete Eu ganhei um patinete De presente Lá, 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 lá Eu tenho um patinete Ai, peraí, 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 peraí Deixa eu sair do patinete E agora? Pra onde que meu patinete foi? Ah, tá aqui, eu acho Ah, eu Eu tenho coisas aqui na Na minha Na minha coisa, ó Eu tenho uma maçã Ó, também eu gosto de comer Frutas saudáveis, ó Hum Hum E eu também tenho o que mais? Vamos ver Tem O que é isso? Cadê? Meu patinete tá aqui! Ih Eu ando de patinete Com uma maçã nas mãos Mas peraí, peraí, peraí Porque eu tenho mais dinheiro Eu posso comprar outro presente Se custar 70 Eu tenho 81 Eu posso comprar outro presente Então vamos ver Hum Aqui Esse é o presente pequeno Vou comprar Será que vai vir outro patinete? Vamos ver O que que vai vir dentro desse presente? E Outro patinete! Só que dessa vez É um patinete rosa Então eu tenho um patinete Qual é a outra cor do meu patinete? A outra do patinete É Meu patinete é preto Eu tenho um patinete preto E um patinete rosa Eu posso É Dar um patinete pra outra pessoa Que não tem patinete Mas enquanto isso Eu vou ali pro parquinho Hum Vou brincar no parquinho O que que será que tem aqui? Eu vou entrar nisso aqui Nossa É muito claro É uma caverna Eu entrei numa caverna Ah Aqui é uma vizinhança A vizinhança do pessoal Tem até um castelo ali Deixa eu ver o que que tem naquele castelo Eu vou invadir o castelo Mas Olha pessoal Que vocês estão assistindo isso Não contem pra ninguém Que eu fugi da creche Eles não podem saber Vou entrar aqui Ah não pode Não pode Eu não posso entrar É porque O castelo É de alguém Alguém mora lá Então a porta tá trancada Eu não posso invadir As creches Né Isso aí Então bora Eu vou brincar Já que não tem nada pra fazer Eu vou brincar no parquinho A única coisa que tem pra fazer Nesse lugar É brincar no parquinho Deixa eu ver Ah tem futebol Eu vou brincar de futebol De patinete Ê Opa Opa Futebol de patinete Não deu muito certo Iá Não Não quero brincar de futebol Vamos ver o que que tem mais ali Nesse parquinho Olha Tem um super escorregador de túnel Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Patinete Patinete Você Aguarda aqui Que eu vou Eu vou brincar um pouquinho No parque Ok Ê Uhul Ê Agora eu vou descer Nesse escorregador Aqui ó Vou descer nesse escorregador Porque é muito legal E o que que é aquilo ali Ah tem outro parquinho Ali é parque aquático Eu vou pro parque aquático também Vamos descer Ê Ê Ih Muito legal Esse parque Ah vou buscar meu patinete Cadê meu patinete Ah meu patinete tá ali Eu pensei que tinham pegado meu patinete escondido Mas não Ele tá aqui É porque ele é bem pequeno Vamos lá Agora Ai Sai Sai Pula O patinete sumiu Pera Eu não posso pular Porque se eu pular O patinete some Deixa eu colocar aqui Ok Vamos Vai Anda patinete Quem tá andando Patinete Vem cá Aí Agora foi Ê Vou pro parque aquático agora Ih 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 Será que eu consigo andar de patinete na piscina Eu vou tentar Andar de patinete na piscina deve ser muito legal Ih Vai começar a adoção Eu não vou agora Porque eu quero brincar no patinete E também brincar no parque aquático Então eu vou pular aqui Ah Vou pular nessa parte Escorregar E cair na piscina Uê Ih Agora deixa eu tentar colocar meu patinete dentro da piscina Eu espero que não estrague né Vai Eu tô embaixo da água dando patinete galera Olha isso Uhul Eu tô aqui embaixo E tem muitos Nossa Olha o tamanho desse negócio O que é isso? Isso que é um escorregador Tem dois escorregadores aqui Nossa Tem um vermelho lá em cima Eu vou tentar subir naquele vermelho Porque eu sou muito corajoso Eu sou um bebê muito corajoso E eu tô com Eu ganhei um dinheiro agora Vai Ê Eu vou tentar ir pra ali Pra ver se dá certo Olha o tamanho dessas bolas gigantes pra brincar Deixa eu ver se eu consigo chegar até lá no topo Hum Aqui não dá Vai Eu subo aqui Aí eu vou chegando aqui E vou descer no escorregador mais alto da cidade Olha isso Olha o tamanho Lá vai Vou escorregar 3, 2, 1 E Uhul Vai Mergulhei Pronto Agora galera Eu acho que eu vou voltar lá pro berço Porque eu acho que já estão sentindo falta de mim Porque eu fugi da creche Mas Eles não sabem né Então bora Deixa eu pegar aqui meu patinete E Tô indo Agora Peraí Pra onde que é a creche? Eu fui Acho que eu fui muito longe A creche é pra cá? Não Não é pra cá Será que é pra cá? Eu Eu tô perdido aqui Eu preciso de ajuda Pessoas Vocês sabem onde é que é a creche? Não Eita Eu tô perdido Por que que eu fui fugir? Preciso Preciso encontrar a creche o mais rápido possível Será que é pra cá? Eu acho que Ah Tá ali a creche Que susto Mas pera Pera Antes de ir pra creche Eu vou andar nessa pista de skate Com meu patinete Será que pode andar? Pode? Uhul Eu vou fazer manobras Olha aí galera Eu sou um bebê que sabe fazer manobras Na pista de skate Olha que legal Iiii Yeah Vamos andando e fazendo manobras Olha Eu sei andar de patinete Eu ganhei meu patinete hoje Mas eu já sei andar muito Muito Olha Yeah Estou fazendo manobras de skate Muitos radicais Não Pera Pera Eu preciso ir embora Eu não posso demorar Lembrei que Pera aí Pera aí Meu patinete ficou ali Eu lembrei que o pessoal da creche vai descobrir que eu fugi Então eu não posso perder meu tempo Se não daqui a pouco Eles vão brigar comigo Deixa eu ir embora daqui Pera aí Eu vou embora Depois eu pego meu patinete do outro lado Posso pegar ele aqui né Pronto Certo Agora eu vou embora Deixa eu ir embora Cadê? Já ficou de noite Eu tô aqui Só que agora eu tenho que subir nessa parte do patinete Sobe patinete Ok Mas Não era a creche Eu confundi Aqui é o sorvete A creche é mais pra ali Eu vou Eu tenho que voltar Ali Cheguei na creche Finalmente Aqui Pronto Agora Deixa eu ir pra casa Porque se não Vão brigar comigo Ok Deixa eu dormir nesse bicho Apesar de De não ser Muito bebê Eles acham que eu sou tão bebê Mas não era pra eu estar dormindo aqui Eu já sou quase uma criança Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado das aventuras do bebê velhote Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau